Como eu queria poder viver sem ar Como eu queria poder viver sem água Eu gostaria de querer-te um pouco menos Como eu queria poder viver sem ti Porém não posso, sinto que morro Estou me afogando sem teu amor Como eu queria poder viver sem ar Como eu queria acalmar minha aflição Como eu queria poder viver sem água Adoraria roubar teu coração Como eu queria poder viver sem ar Como eu queria acalmar minha aflição Como eu queria poder viver sem água Adoraria roubar teu coração Como eu queria poder viver sem ar Como eu queria nadar sem água Como eu poderia o mar voar sem asas Como eu queria asas Como eu poderia a flor crescer sem terra Como eu queria poder viver sem ti Porém não posso, sinto que morro Estou me afogando sem teu amor Estou me afogando sem teu amor Como eu queria poder viver sem ar Como eu queria acalmar Como eu queria acalmar minha aflição Como eu queria poder viver sem água Como eu queria poder viver sem água Como eu queria acalmar minha aflição 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 E na aire